Vamos de jogo aqui, rapaziada, logo, pra gente ver se a gente consegue um resultado legal aqui, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, mãozinha bonitinha, rapaziada, e agora? Eu acho que a Mana Cult do Mana Frenix empurradaria pra cima deles, né? Deixa eu só ver a mensagem aqui do amigo escoteiro. Caraca, é isso, escoteiro, esse é meu sonho. Eu queria muito montar um deck, é, é, um Pauper, é, de Fractius, né, o Fractius Pauper. Mas eu sei que, tipo, o momento que começasse a montar, eu ia querer montar ele todo foio, e aí ia dar merda. Aqui é Mana Cult. E aí eu vou torcer pra não comprar mais terreno, né? Porque dependendo como for, se a gente fludar muito, talvez até tire um terreno. Tá, não compramos terreno, mas em compensação a gente comprou uma carta de custo muito alto, né? Queria muito comprar um Drop 3 aqui agora. Até mesmo um Drop 2, né, pra não ficar tanto tempo sem fazer nada. Mas aqui minha felicidade é que eu já consigo fazer a Garra na 4. Boa, vem com uma barreira defensora... Puta merda. Vem com uma barreira defensora, mas eu tô com o meu pintinho atacando a... Não! Ai, caralho. Por que que eu fiz isso, rapaziada? Moleque, surreal. Caralho, surreal. Sorte que esse bicho aqui vai matar aquele bicho ali. Caralho, velho. Eu sou muito burro, velho. Caralho, velho. Ah, cara, eu odeio minha vida. Tá vendo que eu tô falando da jogabilidade aqui é foda, velho. Ele vai matar a Garra, né? Porra, não mata a Garra, não. Se matar o pintinho... Porra, é sério? É o Pintas? Porra, agora vai ser ruim pra essa menina aqui voltar, né? Toma, hein? Ih, não. Esse menino não volta. Cara, eu vou bater com esse cara aqui. Mata os dois. Ele deu muito mole, né? Eu segurava isso aqui pra se eu atacasse com esse cara aqui e bloqueava aqui. Sei lá, achei muito esquisito essa jogada do amigo. E aqui felicidade pura, né? Aqui eu vou... Aqui eu podia matar esse bicho logo, né? Não, aqui eu acho que eu vou esperar. Porque eu quero voltar esse cara pra mesa, provavelmente, né? Tá, aqui é muito bom ele tá fazendo isso aqui. Isso aqui é um perigo pra mim real, tá, galera? É um perigo pra mim real. Mas... Mas como ele tá zicado de mana... Nossa, rapaz... Aí... 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 Aí, foda-se, né? Caralho, o Pinto... O Pinto voltou! Moleque, que que é isso, cara? Que deck é esse? Trouxe deck de casa, foda-se. Rapaziada, trouxe o deck de casa. O cara tá enchendo a mesa de... Resolves. Resolves. O que que você faz? Cria tiro e card defen... Cara, o cara montou um deck muito bom de barreiras. Só que ele deu muito azar. Caralho, o Pinto... Moleque, o Pinto... O Pinto voltou deitado, rapaz. Nossa, que escroto. Isso aqui é escroto, mas... Não me mete medo. Porque até... Até isso voltar, ele meio que... Perdeu o jogo, eu acho. Ele tem como matar esse cara aqui não, né? Serti, lá, balei fora a card. Ih! Rapaziada! Qual foi, rapaz? Moleque! Moleque, assim, vamos lá. Eu joguei... Eu joguei... Eu joguei errado? Eu joguei errado, né? Ah, joguei errado. Cara, isso aqui... Isso aqui, né? Esquece que eu ataquei com esse picho. Eu simplesmente fiquei com preguiça de só botar o Pinto pra bater. Bati com esse cara e perdi esse cara completamente à toa. Eu poderia até ter perdido esse cara quando tivesse a garna em jogo. Porque aí, beleza. Ele morreu, compro uma carta e é isso. É nóis. Falou, valeu. Agora, olha essa sinergia, rapaziada. De começar na play, fazer turno 1 esse bicho, turno 2 Fênix, turno 3 a gente não fez nada, turno 4 viemos de garna. E assim, o oponente, o que que ele não teve? Remoção. Na verdade, ele teve. Mas ele preferiu gastar isso aqui rápido na Fênix. Foi na Fênix, né, que ele deu? Tipo, não faz sentido, mano. Tu não gasta uma remoção tão cedo a não ser que seu deck esteja full remoção. E eu já joguei contra decks de full remoção. É um nojo, é um saco jogar contra decks assim. Então, você não gasta uma remoção tão cedo assim. Você vai... Cara, eu teria com certeza batido com a garna. E ele poderia bloquear com isso aqui. É... E dar isso aqui depois, sabe? Beleza, você perde um bicho, mas você troca. É um 2 pra 1. Esse bicho vai me dar muita vantagem. Ou eu tô comprando carta ou ele tá tomando dano. Saca? Então, assim... É... Eu acho que ele jogou mal quando jogou isso aqui. O deck dele me parece ser um deck que tá bem montado no quesito de... Ele sabe o que ele fez. Porra, esse bicho aqui é muito bom, tá? E ele pegou bastante coisa defensora. Ele pegou esse bicho aqui que drena a vida e realmente dá um trabalhão. É um custo 2-3-3, rapaziada. Esse bicho é um trabalhão. É... Provavelmente tem aqui naquele bicho que ele sacrifica o outro bicho e compra uma carta. Que é muito bom também. Inclusive, tem até um no meu deck. Mas eu acho que o que atrapalhou ele foi ter dado essa remoção muito cedo e ter zicado de mana. Ele não fez, né? Os land drops. Eu tô aqui com 6 land e o cara tá com 4 ainda. Isso atrapalha muito. Mas é isso, né? Sorte é minha. Arena. Nunca te critiquei, Arena. Nunca te critiquei. Que jogo maravilhoso. Amigo me ligou. Se me ligar pra 5, é humilde. Caralho, maneiro esse shield, né? Eu avalio muito o shield das pessoas. Muito. Segundo Lightning Strike, ele já vai conceder, mano. O pinto da Fênix. Fugiu com a galinha da vizinha. Tiago, não ataca com ele, tá, Tiago? Só lembra disso, Tiago. De não atacar com ele. Se eu fizer mana bicho, eu vou ficar triste. Mana virada, vai. Caralho, o maluco fez mana bicho. Sabe o que eu vou fazer com esse mana bicho dele? Isso aqui, ó. O maluco meteu mana, é volver de slipper, rapaziada. Não, e no outro jogo que eu joguei, o cara chegou no turno 2 e pagou 2 em vez de pagar 1. E aí o efeito não foi ativado, porque o bicho deram 1. Caralho, podia muito jogar mana e ativar o turno 2 desse bicho. Gente, esse bicho aqui, primeiro eu tenho que pagar 1, pra depois pagar 2 e depois pagar 3. Você não vai fazer esse bicho e depois pagar 3 manas pra ele virar um boladão. Pelo amor de Jesus Cristo. Se você me dá um drop 3, areninha... Caralho, mané, o maluco está com ódio no coração. Ele quer mesmo matar meus bichos, é isso? É tipo um Digimon, exatamente. Por isso não funcionou comigo. É a Fire Blast, já sabemos aí. Ih, rapaziada, é o Monoblecas. Paga 2, por favor. Nunca te pedi nada, paga 2, por favor. Só pra galera ver, a galera de casa ver. Ah! Nossa! Tá. Eu tô pensando aqui, rapaziada, em Lightning Strikeard aqui. E bater com tudo. Porque eu não tenho jogada pra fazer agora, tá ligado? E outra. Eu tenho outro Lightning Strike. Eu tenho outro na mão. Então assim... E mais 2 no deck. Então assim... Se eu não tivesse... Botou no boto. Se eu não tivesse, eu provavelmente não faria isso. Continuar batendo só com Pinto. É muito esquisito isso, né? Eu queria muito que ele usasse uma remoção nesse cara pra eu poder descer a garna tranquilo. E esse cara aqui no meu deck ia ser muito bom também, mané. Beleza. É uma batalha de... E dá pra fazer o outro agora. Dá pra virar um 3-3, né? Tá. Ai! E aí? Meu amigo. Ele quer muito matar ele, tá ligado? Se ele der um Lightning Strike aqui agora, ele vai ficar muito triste. É isso. Ó. Como eu havia dito pra vocês, hein, rapaziada. Aqui eu tô ganhando na Raze. Tem um Lightning Strike pra resolver esse cara quando ele evoluir pra 3. Eu... 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 Ele só não pode fazer as duas coisas no mesmo turno, tá ligado? Meu único problema aqui é que eu... Eu gostei muito que ele fizesse esse bicho agora virar um 3-3, cara. Ai, nice. Ok. Caralho. Cara, tem branco no deck, rapaziada. Aqui, ó. Tá vendo? A gente joga calmo, tranquilo. Ele botou esse cara aqui porque ele não tem remoção pra Garna. Como ele não quer trocar o Evolved na Garna... Porque, assim, se ele faz o Pagodos pra ele... Esse bicho virar um 3-3... Ele não vai trocar com a Garna. Porque não vale a pena. Esse bicho vai dar... Vai ficar um 4-4 e vai dar um draw pra ele, tá ligado? É... Então ele bota um que troca com a Garna. E que pra ele é bom. E o Pinto tá macetando ele, né? Porque de 1 em 1, amigo... Tu vai a 0. Se ele pagar 2 aqui pra... Hum... Tá bom, tá bom. Doar na mão. Ó, pagou 2. Beleza. Ele não consegue pagar 3, né? Beleza. É o Death Touch. Ele sabe que eu tenho alguma coisa, né? Essa paradinha aqui foi crucial. Se ele bate com os dois, eu só bloco aqui e volto esse cara. Pra mim é tranquilíssimo. Não vai bater, né? Então vai pro meu turno. Agora eu queria muito o Logomus, cara. Eu acho que ele vai fazer no passe. Se ele fizer no passe, vai ser Deus demais. Fez. Fez no passe, rapaziada. Piu! Quê? Ele comprou? Ah, mano. Aí é foda. Aí é foda. Porra, rapaziada. Aí é foda. Porra, rapaziada. Aí é foda. Tranquilo. Fingir que tem alguma coisa na mão. Tem porra nenhuma. Só passa. Ah... Ah, esse cara aqui, a essa altura do campeonato, ele tá servindo mais como champ block, né? Ele não tem nada. Passou direto, vocês viram, né? Aqui eu tô começando a temer porque ele já tá indo pro late... A gente já tá indo pro late game, né? Então, assim, eu preciso muito finalizar ele o quanto antes. Por exemplo, eu queria muito que ele batesse com esse cara agora. Pra eu dar um champ block aqui, tá ligado? Eu dou um champ block aqui, eu dou escraio e um e volto esse cara. Ó, como é que começou a ficar esquisito o jogo pra mim, tá vendo? Nossa senhora, hein? É em arena. Eu só não reclamo que esse terreno é muito lindo, cara. Esse terreno é muito lindo, cara. Enquanto isso, a gente vai batendo, né? Hum, agora ele tem alguma coisa, hein? Ó, agora deu uma paradinha, hein, rapaziada? Vocês viram, né? Que agora deu uma parada. Habilidade do cavalo? Ah, verdade. Hum... Ah, esse cara é de dragão, né? Adicionando uma hermana pra cajurar dragão. Uma vez em cada um dos seus trunos, você pode conjurar um dragão no seu cemitério. Toda vez que você conjura uma spell, foi uma gravidade que é ex-exilite. Tem dragão de cemitério? Se tiver dragão de cemitério, aí fudeu, né? Não tem. Deus é bom o tempo todo. O meu oponente tá me respeitando muito, né? Então, tipo... O meu oponente tá me respeitando muito, né? As habilidades da garna, né? Na real. Nossa, agora eu acho que deu ruim pra ele. Ou não. Aí o cara do nada vai sacar um... Uma remoção aí da mão. Do cu. Ih, rapaziada. Ih, rapaziada. Ih, rapaziada. Moleque, eu vou dar scry. Eu vou comprar carta. Eu vou voltar ao cult. Cara, esse Logomos é surreal com a garna na mesa. Eu vou socar quatro. Jesus Cristo amado. O maluco deve tá olhando agora pra minha mesa e falando... Caralho, que deck bom, mané. Moleque, eu vou dar scry. Resolves. Scry. E vou comprar uma carta. Meu Deus! Põe. Moleque, isso aqui é... Vira, sacrifica, eu ganho de vida e compro uma carta. Moleque, olha essa sinergia, cara. Fraco, fraqueza. Ih! Ih! Acho que eu posso até tomar tudo, rapaziada. Sem medo de ser feliz. Ah, vai tomar três de dano e eu ganho o jogo? É isso? Eu acho que é isso, né? Obrigado, amigo. Foi muito bom você conceder antes de... Moleque! Arena, boa noite. Como você está? Tô ótimo, Mabru. Melhor agora. Gente, ó. Esse jogo aqui, cara, é... Vamos lá. Parece que meu oponente tentou montar um Mardu, né? É um vermelho e preto com splash pra branco. Eu não... Eu não... Não me parece que ele teve problemas em conjurar nada. Parece que o splash pra branco é mesmo pra... Pras questões de kicker, né? Esse menino tem kicker, tal. Enfim. Tem bombas. Mouten é uma bomba. Esse carinha aqui é uma bomba. Só que são... Esse tudo bem. Esse tem atropelar, né? E ele deu a zack skull no cemitério dele. Com a habilidade desse bicho aqui. Mas esse cara não tem... Não tem... É... Evasão. Então esse cara eu bloqueio o dia todo, tá ligado? Esse cara aqui também... Eu acho que... Cara, eu honestamente ainda não parei pra ver se tem um deck plausível pra ele no draft. Porque ele é um deck... Ele é um cara muito bom quando você tem muito dragão no deck. Quando você tem alguns dragões no deck. Eu não lembro de ter, tipo... Tantos dragões vermelhos e pretos, assim, nessa coleção. Tem? Não tenho certeza, rapaziada. Me diga isso depois. É... E cara, eu fiz o... Assim, o que eu precisava fazer. Que foi... Bater nele no começo do jogo. Resolver pequenos problemas, né? Então os dois Lightning Strikes encaixaram muito bem. Aqui... É... E no... E antes aqui, né? Que também poderia dar uma vantagem muito grande pra ele do Scry, né? Eu só... Eu só... Assim... Só não gostei muito dessa habilidade desencadeada dele aqui. Tipo, ele conseguir fazer ela toda já que ele não tava na mesa. Então... Ah, coloca o marcador mais um, mais um. Aí você compra uma carta e perde um de vida, sabe? Enfim... Ah... Eu poderia ter mat... Se bem que ele poderia ter feito isso sem resposta pra comprar carta de qualquer jeito. Então... Enfim... Eu acho que eu dei na hora que tinha que dar mesmo. Sem... Sem ter a possibilidade, de repente, dele ficar aberto pra... Pra dar indestrutível, né? Que é uma carta que tem no preto. E, cara, quando cai Lagomus na mesa que tem o Agarna... Pô, não tem mais o que fazer, sabe? Ainda mais pro Phyrexan... É... Que dá Scry... Esse cara que volta... Então, assim... É... Criei muita vantagem pra esse modulo oponente... Que não permitiu que ele... Conseguisse administrar bem esse jogo. Perdi o jogo com 17 de vida, sabe? Então... É isso. Essa mão aqui, cara... É... Mana escara... Todo dia, né? Ah, poderia abrir com o Battle. Sim. Mas acho que faz mais sentido abrir com ele. Duas manas escara e três manas esses dois. Faz sentido pra vocês? Porque o Pinto, ele vai bater com ímpeto. Então, ele meio que não importa muito, sabe? Tá. Isso é bom porque dá um draw, né? É bom porque dá um draw. Absorve um de dano. Ok. Tá. Esse deck provavelmente vai ser um deck de jogar contra... Chato de jogar contra, né? Vilela... É Vilelão? Vilela? Ou... Vilela ou Donata? Ou Vilelão Donata? Agora eu fiquei curioso. Muito obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Tamo junto, Vilela. Thiago, com a... Com mão boa... É, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ó, aqui eu posso fazer esse e esse, né? Bater primeiro e depois fazer esses dois. Inclusive, posso jogar isso aqui. Não posso? Pra dar um scryzinho antes. Ah, muito obrigado. Menor que três. Menor que três. É, esse scry topo aqui é maravilhoso. Aqui provavelmente matar esse cara pra ele é o melhor dos mundos, né? Porque eu não tenho alvo pro menos um, menos um. Nossa Senhora Give me your hand Take care of my heart I'm living the dream Ih, rapazinho Caralho, o maluco é o compras, né? Ah, tu compras é o patos Eu só estou rezando pra não ter uma global Porque eu não lembro, mas deve ter Se ele fizer uma global aí que eu vou ficar bem triste Qualquer coisa que ele coloque na mesa agora É um lightning strike no bicho E pintinho Pra cima deles 24 meses Caraca, dois anos de apoio, Mabru Dois anos de apoio Não, pô Eu acho que o deck tá bom Eu acho que o deck tá bom Mas, cara O jogo está ruim Espero que a parada da CBLOL tenha sido legal Saudades Ah, saudades, Nery Como é que você tá, meu lindo? Cara, a CBLOL foi muito maneiro, mano Muito maneiro Cara, ele matou o bicho certo, né, velho? Tchau Ele matou muito o bicho certo Agora é aquilo Nove de vida Eu tô no top deck E ele pode, tipo Ai, caguei, né? Ai, caguei Dois quilos Vou champ E blocar a vida toda aqui Eu só queria minha garna Se eu conseguisse uma garna Aqui ia ser lindo Melhor Não quero a garna, não Eu quero que ele não mate meus bichos voadores E nem bote nenhum bicho voador na mesa É isso Thiago ativou o modo streamer Então, eu acho que o deck tá bom, cara Mas assim Três jogos já Os três eu começo na play E os três eu abro com cult e fênix na mão Caralho, eu não tenho carta, né? Não dá pra mandar o descartar Também ele também não tem preto Também não conseguiria mandar o descartar Moleque, o deck do maluco é o compras, rapaziada Olha isso Comprou Comprou mais duas Ele comprou cinco cartas a mais do que eu Ah, entendi Se bater com a serpente é humilde Se bater com a serpente é humilde Ih, não bateu, né? Esse aqui é quando eu bato com Três ou mais criaturas, né? Nóis Ele vai vir blocar aqui Esse cara não bloqueia, então pra mim Não faz diferença Ele não vai querer blocar aqui com certeza Eu não acho que ele seja tão burro assim Dizia eu que aritmética Gente, a fênix volta do cemitério Eu sei que ela volta Mas você trocar Provavelmente o bicho que você montou o deck pra ele Aí 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 o Izard Tá me escassetando, hein Aí Tá me embussetando Pera, deixa eu ver aqui Se eu bater com tudo Ele vai bloquear dois bichos Aqui, aqui Vai tomar Um Dois, três, quatro Hum Eu vou Eu vou Eu vou Ai, cara Eu vou Ele tem Com certeza ele tem Cara Ai, cara Cara, mas eu vou arriscar Porque eu tenho quatro lightning strike Três lightning strike no deck Eu vou arriscar Foda-se Eu tenho três lightning strike no deck, mano Eu vou arriscar Foda-se Cai mais um menos um, né Ok Ok Vai matar alguma coisa, né Não Tô ganhando Cara Tá me deixando nervoso, cara Tá Lightning strike do topo Caralho Calma 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 Tem mais dois scrys aqui Declame Não vai morrer mesmo Foda-se Ai, guys Eu vou botar isso pro fundo Foda-se Ah, isso eu vou deixar um topo Eu deveria muito buscar a minha Eu deveria muito buscar a minha Ele vai pegar esse bagulho aqui Quer ver Caralho O bagulho deve estar cheio de bagulho com estudo Pra matar meu pinto É o pinto que tá ganhando esse jogo pra mim até agora, né Não Não buscou nada Deus é bom Pô, o maluco botou muita fé, né, rapaziada Ele tem counter, não é possível Ah, o maluco vai vir de essência esqueter, cara Não vai, cara Diz que é o canhas Diz Rapaziada Rapaziada Mais um ensinamento do titio Não Ah, eu botei vil Battlefield, maldito Mais um ensinamento aqui do titio Thiago pra vocês Você está com 3 de vida O teu oponente tá no top deck O teu oponente tem 20 de vida Você tem 3 O teu oponente tá jogando de Ráquidos agressivo Vermelho e preto agressivo Você está com 3 de vida Você tem um bicho 5x5 com arde Seu oponente não vai tirar esse bicho nunca na vida dele E você acabou de baixar o segundo bicho Contra você só tem o pintinho voador que tá te batendo Um por turno Ou seja, você tem 2 turnos pra comprar remoção pra esse pinto Se não ferrou Aí o que você pensa? Tá safe Ele só tem um pinto e um bicho 2x1 que eu vou dar bloco com o meu 3x3 aqui E eu não tenho mais nada na mão pra me garantir Vou atacar com o meu 5x5 Não, rapaziada Não Pode ser que esse jogo fosse impossível pro nosso oponente voltar Mas ainda assim você tem que se agarrar a sua esperança, rapaziada Tem que segurar o jogo até o fim, galera A não ser que você tenha certeza que não tem nada no seu deck que te ajude Fica o ensinamento Não dá esse mole, cara Não dá esse mole Olha Foda-se, né A gente vai perder A gente vai perder essa partida Por quê? Porque não temos o pinto Sem o pinto a gente não ganha Sem o meu pinto eu não consigo Uma porra Não tem porque me ligar, né, rapaziada Não tem porque me ligar Ai, Jesus Cristo Sem o meu pinto eu não consigo Esqueretim já entra como? Porra, a mana virada Deus Pau E a gente já mete dois Swarm na mesa, né Os bichos fazem os barulhos esquisitos, né Ó, meu pinto eu não sei em shield, né Vai estragar as cartinhas Nossa O maluco fez eu viver o sonho agora Será que ele troca esse 3-2 comigo? Esse 3-2 que entrou e deu dois de dano nele? Que decisão esquisita Não trocou não, rapaziada? É isso, pô Tô botando 3-2 na mesa Você acha que eu vou trocar? A galância é o mal do homem Eita porra Agora começa a dar uma esquisitada Marduzão Nossa Deus 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 Eu com certeza vou perder a Garda agora, né Caralho, ela caiu na curva 4 Perfeita Se eu desvirar com a Garda em pé Eu ganhei esse jogo É isso Mosquitão da massa Moleque, mosquitão Não parece que ele é um bicho saído de Starcraft Esse bicho Caralho, os ferexianos Infectaram até os insetos, né A Garda morreu agora Será que ele tá lendo a Garda? Se você bater em mim, eu troco fácil Moleque, o problema é que meu Tá Meu oponente tem que lidar com muitos problemas agora Tá ligado? Tipo, esses dois bichos batendo voando Agora eu consigo fazer o Goblin Que tá dando champ block a vida toda Em qualquer coisa aqui Matando a ficha E aí quando ele faz isso Eu posso comprar uma carta Ganhar um de vida Ai, canalha Porra, ele ganha dois de vida Que vai ser triste, mano Ele vai dar na Garda Com certeza, né Tá O triste aqui é eu não conseguir voltar o cult Nossa O pinto do meu pai Fugiu com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei noite e dia O pinto O pinto do meu pai Meu pai Cara, ele ter ganhado dois de vida Me deixou triste, rapaziada De verdade Modo do streamer ativado Ele ganhar dois de vida Me deixou triste A galera tá falando Que essa carta é muito boa Nossa Ele vai perder mais um de vida É isso Nossa, moleque Que delícia Ai, danada Vai matar meu pinto Caralho, não consigo nem Ai Ai, eu vou voltar o cult Tá bom Ok Matou o pinto Eu voltei o cult Foda-se Botei o cult na mesa Ah, não Pinto não Matou o Battle Swarm, né Viajei Viajei, rapaziada Viajei Cadê meu Toim Caralho, moleque Safesaço Safesaço Só tombei coisa Que foda-se O pinto do meu pai Fugiu com a galinha na vizinha Uh Já procurei de noite Uh Já procurei Assim Honestamente Eu não sei o que Meu oponente poderia ter feito aqui Tá ligado O maluco O deck do maluco Não tava ruim Veja bem Ele deu Dois Cutdowns Em mim E ele deu Um Prayer Of Binding Em mim Botou o bicho Que compra a carta Botou o bicho Que bota outro bicho Só que o que Que pegou pro amigo O que pegou pro amigo Foi Mana Cult Doar mana Dois Dois Besouro Né E aí Na Três manas A barreira E quatro manas O Agarna Pô É o Curvas Aí ele foi Ainda tomou um pinto Né Tomou ali um pinto ainda E cara É partir pro abraço Seis minutos de partida Essa aqui foi a partida mais rápida até agora Tá A gente começou a última partida Sem o pinto na mão E a gente ganhou Então o pinto não é o segredo Eu acho que o segredo É o esqueleto Essa é a primeira partida Que o esqueleto não vem na mão Então é bem provável Que a gente perca essa partida Porque a gente não tem o esqueleto Tá Mas vamos lá Se a gente ganhar É o pinto é god Porque ele veio em todas as partidas Até agora Mesmo na última Ele não saiu na mão Mas ele veio Então vamos ver O bom de começar na play É que a gente sabe Que vai encaixar um de dano Né Criar muito drop 2 Tá Não temos drop 2 Meu oponente não precisa saber Do que eu tô jogando ainda Então eu posso jogar uma mana vermelha Porque eu não tenho nada Duplo preto Que eu quero fazer na volta Cara O amigo não fez nada até agora Isso é um problema pra Quer dizer É Eu não tive drop 2 Nem drop 3 Isso é um problema muito grande pra mim Mas o amigo Meu oponente não fez nada E aí Pra mim isso é ok O problema são esses dois drops Altos aqui né Aqui eu honestamente Prefiro que ele me pressione Batendo 4 Mas eu acho que eu vou perder a garna Nesse contexto aqui Eu não ligo Eu tenho 2 garnas no deck Apesar dela ser muito importante Mas eu prefiro botar pressão E de repente fazer com que ele perca o turno Tentando matar a garna Do que qualquer outra coisa Vamos ver Óbvio que eu preferia que ele desenvolvesse Ótimo Ótimo Isso aqui é o melhor dos mundos pra mim Nossa Mas isso aqui galera Isso aqui foi Eu vivi o sonho aqui agora Eu só não vivi mais o sonho Porque Eu vivi o sonho Foda-se Eu vivi o sonho Porque eu fiz Remoção Bicho E bati 5 Nossa Aí Aí Deu uma esquisitada Porque a outra garna caiu Então eu já sei que se Ahn Se ele matar a minha garna Eu não tenho mais como Voltar ela Ela é muito importante nesse deck Porém Ainda tem outras criaturas muito boas Nossa Ele gastar Nossa Ele gastar Nossa Aqui eu acho que não tem nem o que fazer Continuar pressionando ele Caralho Esse bagulho Tem scry ainda Se ele mata esse bicho Eu só volto Qualquer coisa do cemitério Pra minha mão Caralho Que isso Ainda deu um draw Jesus Cristo Que deck bom Rapaziada Ó O deck do ponte Tá ruim não Tá Meteu o Rulik Rulik Ih Aí Mamei O que Né Rapaziada O que Pra mim Não é Não é Um problema Agora Isso é um problema Tá No momento Ainda não Então Então Eu vou vir com isso aqui Essa menina E socar a cara dele Porque Mais dois ataques Ele tá morto Gru é a pior combinação? É mesmo É o Bates 13 13 Tá Ganhamos né Essa foi a partida Mais rápida Rapaziada Quatro minutos Meu Deus do céu Record Atrás de record Será que a gente consegue Uma partida Mais rápida Aqui também A mesma coisa Rapaziada Eu vivi o sonho O segredo É o Pinto Ah não Se bem que Ah não O esqueleto Caiu né O esqueleto Caiu no Na É O esqueleto Caiu no bagulho O segredo É o Pinto Rapaziada O Pinto Vem em todas as partidas Eu ganhei em todas as partidas Com o Pinto Até agora Enquanto Enquanto A A O Arena Tiver me dando Pinto A gente tá Batendo com o Pinto A gente tá ganhando Então assim Ele Cara Ele botou o bicho Beleza Eu desvirei Eu tive dois ataques Com a Garna Ele botou um bicho Tirei e bati Botou outro bicho Tirei e bati Então cara Isso me deu Muita vantagem Tá ligado Muita vantagem O jogo foi bem fácil Esse jogo Fala Tiagão Meu chará Como é que você tá Boa noite Azul é zoado em pré Porque a nula é ruim Não Mas aí eu acho que você tá Você tá Acho que você tá tipo Como é que fala o nome É Definindo a cor Por um tipo de coisa Só que ela faz O azul No limitado Ele é uma cor De controle E tempo Então O que que vai acontecer Quando você joga com o azul limitado Tem counter Tem É É bom você botar negate Counter de três manas E tal Eu não gosto Mas por exemplo Nessa coleção tem o Essence Scatter Essence Scatter É uma nula de custo 2 Que anula a mágica de criatura Pô Quando a gente tá jogando Só com criatura É É Uma nula de criatura É uma remoção O problema é que você vai ter que saber Muito bem Em qual criatura você vai Vai dar a remoção Entendeu Então tipo assim Você tem que O problema do azul Não é que o azul é ruim O problema do azul Que você tem que saber jogar Bem De controle Ou tempo Você tem que ter calma Jogando Eu particularmente não gosto Porque eu não tenho calma Jogando Eu prefiro jogar com deck Assim na curva Agro E pra frentex Do que ficar tipo Né Pô Cozinhando muito ali É Já vou falar dessa mão Mas só pra terminar O azul por exemplo Nessa coleção Ele tá casando muito bem Porque A maioria das cartas azuis Tem o O kicker O reforçar E aí você ganha muito valor Quando você consegue Dar o kicker Tem carta azul Que você Vira a criatura E compra a carta E a criatura Fica 3 turnos virados Outra que você dá um draw Você devolve pra mão Compra a carta Outra que você vira Ela nos desvira Então são cartas Que atrasam muito O jogo Do seu oponente Te dá um tempo Pra você ganhar a partida Eu acho que azul Tá bem forte Bem legal Nessa coleção Mas normalmente Você tem que Saber jogar com calma Cara Essa mão aqui Tá um pouco triste Porque como a gente Começa na play E não tem draw 1 A gente não vai fazer nada Na 1 É triste Mas pelo menos Tem curva 2 e 3 E tem uma remoçãozinha Que só qualquer Terreno que a gente compra A gente sabe Que a gente consegue dar Vamos dar ali Que que é isso? Por que que o azul Tá no meio Do bagulho? Que que é isso aqui, gente? Volta Volta pro teu canto Nossa Eu sou muito burro Eu ia fazer Essa land agora Mas se eu fizer Ela não consigo fazer O O Ape Mano O urso Tá no meio Do bagulho, cara Land de playboy A minha é mais bonita Eita Tá Ok Comprei A nossa É Tarde de criatura E defende Player Contra os Powerless Denrada Quente Block Ok Domain Paga 6 Ela ganha mais 2 Mais 2 Até o final do turno Essa anidade custa Uma menos Pra ativar Pra cada basic land Então nesse caso aqui 6 Ele tá pagando 4 Pra ela ganhar mais 2 Mais 2 Forte Eu não vou conseguir Na real Eu consigo, né? Será que ele vai querer Trocar meu Meu bicho Nessa Bicha aí? Eu vou tentar Sem medo De ser feliz Deus é bom demais Eu podia ter feito O groto agora, né? Nossa Eu tinha que ter feito O groto agora Pra tentar Cavar uma Vermelha do topo E fazer Agarra na curva Esse jogo aqui Eu tô jogando Quer dizer Eu acho que eu fiz A primeira Primeira Jogada Duvidosa, né? Eu acho Mas enfim Não tá muito a favor Esse jogo até agora Vamos ver Tudo bem Sem problema Tomamos 3 Se você pagar 4 E botar um bichão bonito Agora eu vou ficar Felizaço Aí é meio meme Esse bicho aí, né? Cara E agora Rapaziada Eu acho Que eu vou botar Esse pra baixo Ou não Ou boto isso no topo E faço um soul Tenho 4 manos Não tenho? Eu faço esse cara E esse cara É isso Deixo no topo Tá Eu vou bater com os dois Se ele fizer alguma mágica Pra matar esse bicho aqui Eu nem acho que Vai ser tão Dor de cabeça E ele não vai fazer Então acho que aqui Eu tô na vantagem Talvez Por enquanto, né? Caralho 3 terrenos do topo Rapaziada É isso Dropamos aí A montanha Dropamos Triste, triste Mas porra 3 terrenos do topo É god demais 4 manas Ok Cara Uma mana vermelha Pra navar Nossa Rapaziada Agora Como diria É Aquela banda Tijuana Agora o bicho Vai Pegou palê Pegou palê Tá enrolado Pegou Pra ler Tá enrolado Se dá bloco aqui Toma um Death touch Esse bicho morre Pago 5 Volto Qualquer outra coisa Cemitério Tem uma remoção na mão Esse aqui só pode ser bloqueado Por dois Esse cara Tem um plano Esse cara Tem um plano E o plano dele Deve ser muito bom Eu espero muito Não tomar 17 de dano Agora Eu vou ficar muito triste E esse urso Continuou no meio do jogo Filha da Não Esse cara Tem um plano Muito bom Muito bom Eu ia comprar Bastante carta Se ele tenta Dar umas trades Aqui Eu ia comprar Bastante carta Aqui ele mata Ela Isso aqui faz Isso aqui mesmo? Tá Ele vai dar 3 de dano Nela aqui Vai matar ela Só que eu acho Que ele não pode Bater Eu acho Se ele bater Ele morre Ai Vai ganhar 3 de vida Puta Isso aqui Me fode Com essa daqui Ele tem que bater Porque eu acho Que deixar Não fazer 5 de dano Ó Tá vendo? Eu Então assim Né O cara Ele devolveu a criatura Pra minha mão Ah Ele não vai ganhar vida Não Acho que ele não pagou branco Não pagou Graças Tá bom Tá ótimo Não ganhou vida Pra mim Tá ótimo Esse 5 Eu acho que ele tem Hum Será que ele bate? Ele bate Né Mas ele tá todo virado Ele todo virado Eu acho que ele Ele não perde Porque ele vai bloquear Aqui vai tomar 3 só A não ser Que eu comprasse O Lightning Strike Aí ele perderia Ele bloquea aqui Vai tomar 1, 2, 3 4 Eu tô com medo De dar Esse coisa Pra ele Olha Duas cartas Do topo Coloca uma Na mão dele E outra No cemitério Eu tô com medo De dar essa vantagem Pra ele Tá ligado? Mas o problema É que Se ele vier aqui Ele não troca A gente não troca Tá ligado? Tá ligado? Ai, meu Deus Agora a gente ficou aqui Eu tô com 12 de vida Eu não tô com muita vida, tá? A minha vida é pouca Se ele consegue fazer, tipo, 3 mais que agora E me deixar sem mesa Esse bicho vai me dar um porradão E eu vou ficar meio Meio Ferrado Cara, esse bagulho de comprar carta É muito bom, né? Se ele fez isso pra comprar carta é porque ele já tá meio desesperado Vai ficar com duas manas só em pé Eu acho que ele não vai conseguir lidar com Com 3 bagulho na mesa É, talvez fazendo mais uma mana, talvez consiga Ai, Jesus Hum Passou geral, rapaziada Eu vou pro Peoples Eu vou pro Peoples aqui Porque esse menino, ele sobe, né? Ele vai ter que dar um champ block aqui E matar esse bicho E tomar um Aí Tá morrendo Aí Tá morrendo, jogador Aí tá muito fácil pra mim fazer as escolhas Tá Ahn Acho que eu troco aqui Ele vai ao de vida E eu baixo esse menino aqui Não assim, né, arena Assim você me dá uma leve Escaralhada Falta quem vir O pinto Se eu tivesse baixado esse carinha antes Eu tinha dado um scry, né? Será que o pinto vem, rapaziada? Ou será que esse é o primeiro jogo que a gente ganha sem pinto? Do nada O maluco Me lança uma jaia balada Que eu nem sei o que faz Exilir Caraca Esse Esse foi o jogo, acho que, mais tenso até agora E o cara era ouro, tá, rapaziada? Eu só queria dizer uma coisa pra vocês O ranking do cara que eu acabei de enfrentar Era ouro 3 ou 2, eu acho E eu acabei de ganhar a minha promoção pro ouro Ganhando esse cara Esse jogo foi muito bom Esse jogo foi muito bom O deck dele, tipo É isso A gente acabou de falar sobre o azul, né? Olha o azul como é legal Olha o azul e vermelho Tá ligado? Como é legal Esse bicho é muito forte Com o deck pronto Essa carta é muito legal Essa carta é muito legal Mesmo sem o kicker As cartas funcionam, entendeu? Então, tipo assim É... É... Você tem que saber jogar Mas o meu oponente acabou Não conseguindo lidar com... E olha que eu não vim Não vim com o pé lá embaixo, hein? Fiz o bicho na 2 só Pra conseguir desenvolver bem o meu jogo, né? Guardei a remoção pra hora certa Fiquei muito na dúvida Entre o bicho que voou no outro Mas se eu desse no outro O bicho que voou conseguia Conseguia blocar sem morrer E aí eu preciso botar ele contra a parede E a gente conseguiu nessa partida 6 jogos 6 vitórias É isso, rapaziada Estamos na play de novo Mas aqui eu tenho uma dúvida Muito duvidosa Peguei uma Liliana Last Hope Só que eu jogo... Eu só jogo o Commander E só tenho um deck Vale a pena eu guardar Ou vender ela? Cara Aí é uma pergunta muito, né? Você quer alguma coisa Pra algum Commander seu Que você... Quer que seja caro Você tem uma Liliana parada Você pode vender Pra comprar o que você precisa Pode trocar Eu não acho que a Liliana The Last Hope Seja uma carta boa Pra Commander Eu não acho Eu acho que é uma carta Muito melhor Pra decks construídos Mas... Enfim Aqui a questão é Eu posso começar de Battle Swarm Pra na 2 Tentar bater 2 Né? Ou já bater logo 1 E torcer pra ele não fazer nada Eu vou começar de Battle Swarm Tá, galera? E torcer pra ele fazer Um terreno virado agora E seja o que Deus quiser Da noni, noni, noni O meu oponente tá no platina Então ele sabe jogar Com certeza, né? Não tenho, amigo Eu queria muito Que esse bicho entrasse Kicado Mas infelizmente É isso End turn Aí agora A gente vai ficar aqui No desespero, né? Caralho O bicho botou o bagulho Com alcance É Já trava bastante O meu jogo aqui, né? Mas tudo bem Eu vou fazer o Crystal Grotto Ai, cara Eu vou Deixar esse bicho No topo E Vou bater aqui Será que eu bato? Bato 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 muito Cara Não quis trocar Porra Uma aranha É um barra Dois Alcance Porra Trocar nesse bicho aqui É triste Essa aranha bloqueia muito O nosso pinto, né? Moleque Olha o deck Do meu oponente Moleque Aqui Aqui eu vou botar pressão nele Se ele bloca aqui Eu pago três E esse bicho Pampa Se ele bloca aqui Eu pago um E é nóis Tá escolhendo, né? Vamos ver se ele quer responder de alguma forma antes, né? Resolve Aqui eu tô bem ok com ele perdendo essa remoção aqui, cara É porque agora eu vou poder bater com ela e ainda ter mana pra pagar o coisa, né? Mano, o meu oponente tá jogando de for color control, é isso, rapaziada É sobre isso Aqui ficou muito orf pra mim, né? Será que tem mais uma remoção aqui pra garna? Não tem Então tamo lá Tamo junto Na volta pra fazer esses dois, né? A não ser que ele bote um bicho muito bichão agora Caralho, olha isso Eu vou tomar um, dois, três Quatro de dano É isso Caralho, o bicho tem alcance também, cuzão Mas aí ele morre e eu bato com os dois na volta Né? Aqui é o momento onde eu tomo muito a frente desse jogo Eu queria muito... Eu queria muito... Tá, ok Eu queria muito... É... Fazer um bicho agora, né? Pra não ficar só... Caralho, moleque Na moral Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá Bom que ela vai morrer agora, né? Ai... Tá, dois terrenos foi bom Lightning Strike foi triste Mais dois terrenos foi bom Agora, amigo Sabe tudo que eu tenho O cara meio... Nossa senhora Ok Ah, nem fudendo que esse maluco meteu essa, velho Caralho Foda que eu não quero voltar nada do cemitério Senão eu batia com esse cara aqui, tá ligado? Acho que eu só vou passar aqui Eu realmente acho que não vale a pena Isso aqui pode... Porra, isso aqui pode... Perdemos, rapaziada É isso É isso O maluco montou o deck merda E a gente vai perder pra esse deck É isso Surreal, surreal É isso Ele não vai bloquear, né? Ele vai bloquear Porra, tá de sacanagem, né? Aqui a gente só perdeu, mano Tipo, o maluco simplesmente me colocou um bagulho que... A gente foi muito bem Muito bem, assim Deu tudo bom pra gente Até ele fazer esse cara aqui Esse cara ganhou o jogo pra ele É... E mesmo jogando com um deck Tipo, porra Five color Dane-se O cara conseguiu, tipo, ganhar da gente Aqui eu acho que não tem volta pra gente Porque, óbvio, né? Eu tenho um bicho pra... Ele vai bater 14 com atropelar agora Ahn... E é isso A gente comprou terrenos e... Enfim Hum... Cara... Eu realmente acreditei no 7-0 Realmente acreditei no 7-0 Mas... É... Essa partida, cara Foi muito triste Porque um bicho me ganhou, tá ligado? Eu perdi pra um bicho essa partida Porque por mais que eu tivesse sem carta na mão Eu poderia simplesmente... É... É... Comprar um Lagomus e tal E com a garna na mesa Seria muito forte, né? O Lagomus Mas acabou que ele... Comprar um bicho 7-7 Atropelar que ganha vida E aí... Tá, mais um... Mais um jogo indo primeiro Dois Legend Strikes Com esse cara caindo na dois Eu acho que isso aqui pode... Pode ser um bom jogo pra gente Vamos ver Caraca, isso aqui sempre me assusta Mané, esse negócio de ter que escolher o... Mano, a virada vai é God Nossa Mano, a bicho Mano, a bicho Mano, a bicho Três mano, a bicho A gente meio que viveu o sonho aqui, né? Nossa, ok Aqui Tá, aqui é bem ok, né? Porque A não ser que ele tenha um... Cut, cut, não sei o que lá na mão Se tiver um cut, não sei o que lá na mão Aí... Aí você Boy Tá Ele... Ele não precisou nem... Tipo... Eu não precisei nem me dar o trabalho, tá ligado? De... De matar o bicho dele Óbvio que eu preferia muito mais aqui Que, né? Ele não tivesse dado esse bone splinter No meu bicho Eu teria três bichos batendo agora Se for fazer um bicho Faz um bicho com a bunda Quatro, por favor Três Caralho, quatro Olha só eu Falando besteira E agora? Porra, uma mansa Aqui tem outro bone splinter Tem outro bone splinter Mão... Tem outro bone splinter Onde está que então? É Aqui tem outro bone splinter Onde está? Vai tomar? Humilde Humilde demais Caralho, olha Seis cartas, né Pô, vou ficar muito triste Se eu perder pra esse deck, mano Desse maluco Porque, pô, o deck não tá fazendo nada até agora, tá ligado? Caralho Me dá uma Garnon Logomus Por favor, por favor Ai, vai ficar bem difícil Ai, vai ficar bem difícil ganhar assim, rapaziada Porra Caralho, maluco Foi a seis, é isso Ele vai fazer o bicho de custo, custo, foda-se 77 Caralho, isso é surreal, mano Aqui, aqui é aquele momento que, pô Realmente eu começo a ficar um pouco estressado, né Meu pai tá com seis de vida E eu só preciso comprar poucas coisas do meu baralho Que, tipo, seriam muito boas nessa situação Caralho O bagulho veio direto pra minha mão Honestamente, eu não vou bater com esse cara Pra, tipo, ele dar champ block aqui E trocar, tá ligado? Beleza Contudo que você não ganha em vida, mano Pode me dar dano à vontade Vai buscar mais um bicho do cemitério Nossa, vai voltar um bicho do cemitério É Aí começa a ficar esquisito, né E aí, Arena Você vai me dar mais um terreno? Vai me dar mais um terreno Pô, aí foda-se, né, rapaziada Aí é isso Aí a hora que o Arena quiser que a gente ganhe A gente ganha Ou não, né Aí não tem muito o que fazer Ele vai comprar a remoção do topo É isso? Aí, maluco Top, né Surreal, moleque Surreal esse jogo Surreal Cara, se bater com esse aqui Eu bloqueio aqui Se bater com esse aqui Eu tomo Aí tu vai bater só com isso Aí tu vai bater só com isso Caralho, maluco Vai dar duas squares Puta merda Seis de vida, rapaziada Botou no boto Tá, isso aí é no top E no boto É uma coisa Nessa já jogou dois terrenos pra baixo, né Só vamos, rapaziada Top deck da Da vida aí Pelo amor de Deus Não compre uma remoção Pro meu Senjir Conocer Por favor Tomou um de dano Não compre Não compre Não compre Uma remoção Por favor Vamos, carai Do topo tem o Lightning Strike, hein, rapaziada Tem mais dor no deck 24 cartas Faz as contas aí Lightning Strike no topo No arganha Se bater Eu vou champ trocar Ih Dois de vida e um sonho Ok É agora GG Todos os meus oponentes Consideram com dois de vida Todos Pô, vai meter essa assim, cara Do nada Ih 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 Bate que bate Lá vem o chocolate, rapaziada Que eu só dou bloco aqui, né Pô, tem alguma coisa Que dá Life Link Ah Ele comprou o bagulho Que dá mais um Mais um Life Link Não, né Rapaziada Fala pra mim Que ele não comprou Não comprou Ai, marcador Scry e dano Marcador Scry pra casa do carai E daninho E daninho E é o good games E é o good games Essa coleção Conseguir fazer sete vitórias Assim, assim, cara Voltar Voltar a estabilizar o jogo Aí mata o bicho Aí mata o bicho Depois volta o bicho pra mão Faz o bicho de novo Aí entra um bicho Que entra outro bicho junto Aí perdeu o bicho Aí ele faz outro bicho aqui Que volta o bicho Que entra com outro bicho Então, tipo assim O cara estabilizou o jogo Numa card de vantagem Enquanto isso eu tava comprando Terreno, terreno, terreno Terreno, terreno Então eu acabei ganhando Fechando esse jogo Com o barão Barão de Senjir Ó Senjir Conocir Que em tese É realmente O último drop O topo do deck Pra fechar o jogo mesmo E fechou aqui E a garna Também ajuda muito, né Poderia ter vindo bem Mas sendo no jogo Teria me ajudado demais Mas Veio na hora que tinha que vir Acho que ela não fez Nem tanta diferença, né Acho que a gente conseguiria Ganhar só com o barão O barão de Senjir Fake ali mesmo A baronesa de Senjir E é isso Sete vitórias Uma derrota Infelizmente Ai, cara Quase Que saco Quase Quase Sete zero Pela primeira vez Eu acho que eu nunca fiz um set zero Não lembro Mas Estamos aí Farmando Foram Quatro Quatro drafts Até agora É Um três três Um quatro três Um set E dois sete um Dois sete um Então Tamo bastante na vantagem Aí por enquanto Dominária Fazendo muito bem pra gente Cola com a gente aí Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se tiverem sugestões Dicas Perguntas Dúvidas Deixa nos comentários Pra eu saber se vocês gostam de vídeo como esse Querem que eu traga mais vídeos como esse pra vocês Beleza? É isso Beijo no coração Se inscreve no canal Dá o likezão Compartilha o vídeo E até a próxima Falou! Tchau! 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 Tchau!